E aí pessoal, aqui é o Leo e o Snapchat acaba de ganhar uma atualização muito bacana. Essa atualização deixa o app muito mais voltado para a parte de comunicação através de um chat. Ele já tinha um chat, mas porém não funcionava tão bem como as pessoas estão acostumadas por aí, como por exemplo com o WhatsApp, com o Facebook, Messenger e assim vai. E agora ele funciona de forma muito melhor com os chats. Então para você atualizar é bem simples, vai na Play Store ou vai na loja do seu smartphone e manda atualizar o Snapchat. Abre uma conversa com alguém e vai aparecer essas opções aqui. A opção do meio é a opção de sempre, para você fazer uma foto e mandar para alguém, um snap ou um vídeo. A opção aqui do lado esquerdo, a primeira opção, é para você enviar uma foto ou para você fazer uma foto na hora e já enviar para a pessoa. No caso, pelo chat. Então é uma foto que não vai ser apagada, vai ficar aqui no chat. A segunda opção é para você ligar para a pessoa ou se você segurar apertado, o que acontece? Você pode enviar um áudio para a pessoa. Então está aqui, estou enviando o áudio, pode ver que ele já está oscilando, ele já está gravando. E o áudio aparece aqui para a pessoa. Aqui no WhatsApp, só dá um play e a pessoa pode escutar. Aqui do lado tem a opção para a pessoa fazer um vídeo. Então ela pode segurar apertado aqui. E enviar um vídeo para o amigo, enfim, para o usuário. Tem uma opção nova também agora, que você pode fazer uma videochamada. Então se você não precisa mais ficar limitado ao vídeo, você pode fazer uma videochamada e enviar para a pessoa. E aqui você pode enviar os stickers, os emojis, enfim, um monte de coisa aqui para você enviar para o seu contato. Então na parte de chat, o app ficou muito mais inteligente, muito mais interessante. Bom, e se você quiser me adicionar aí no Snapchat, tecnologia. Eu andei meio ausente aí do Snapchat, mas pretendo voltar agora nos próximos dias. Então adiciona aí, tá bom? Então é isso. Essas são as novidades do Snapchat. Tem mais coisas, só que são detalhes menores. Só que se passa rapidamente aqui as principais novidades. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.